O que você pretende fazer pra provar o quanto eu sou importante pra você? Você nem imagina? Não. Mas com esse tom eu imagino que você deve estar me assediando, é isso? E se eu te ver? O quê? Você e eu, Valentina. Confessa. Esse negócio tem tudo pra ser muito bom. Olha, Adriano, eu não sei se você já reparou, mas a gente tá num local de trabalho. E eu não lembro de ter te dado essa intimidade pra você falar nesse tom comigo. Mas que tom? Você sabe muito bem, Adriano. Valentina, eu só quero ser seu amigo. Só isso. E que você me conheça melhor com o tempo. Então vamos deixar o tempo encarregado disso, né? Claro. Quem sabe um... Um jantar não ajude um processo? Um jantar? Eu quero muito jantar com você uma noite, Valentina. Olha, eu... Eu preciso trabalhar. Claro. Então eu fico esperando o nosso jantar. Tchau. Que noite. Merê? Cheguei. Ué. O que é que ela saiu? Merê? O que é isso, Cíntia? Como é que você entrou aqui? Cíntia. Cíntia, o que é que significa isso? Rodrigo. Para isso, Cíntia. Para com isso. Para com isso, Cíntia. Rodrigo. Pelo amor de Deus, Cíntia. O que é isso? Você está maluca? Rodrigo, por favor, vai. Por favor, de correr, Cíntia. Cíntia, para com isso. Cíntia, entrar aqui rastejando. Que isso? Fica feio pra você. Para com isso. Nossa, Rodrigo. Nossa, você não tem o direito de falar assim comigo. Desculpa, Cíntia. Eu não queria te ofender, mas... Como é que você entrou aqui? Coloca a roupa, por favor. Na verdade, eu que tenho que te pedir desculpas, né, Rodrigo? Se você pudesse entender o que eu estou sentindo. Meu Deus, como a vida tem sido cruel comigo. Sabe, parece que... Parece que tudo que ela me deu, ela resolveu tomar assim de mim, de uma hora pra outra. O que exatamente você está falando, Cíntia? De ter perdido você, Rodrigo. Meu Deus, eu tentei te esquecer. Eu juro que eu tentei, mas eu não consegui. Eu não consegui, Rodrigo. Cíntia, não fale assim. Eu não posso viver sem você. Cíntia, pelo amor de Deus, para com isso, tá maluca. Mas na verdade, eu nem sei por que que nos separamos. Meu Deus, Rodrigo, nós estávamos noivos. A gente estava fazendo os preparativos do casamento, eu estava vendo vestidos de noiva, eu estava vendo o buffet, a decoração. Aí, de repente, me aparece aquela mulher que tirou você de mim. Eu não sei como ela conseguiu isso. Não foi bem assim, você sabe disso, Cíntia. Mas também isso não tem mais importância, né, meu amor? Até porque eu tenho certeza que nós dois, meu Deus, nós dois, nós vamos superar esse tempo que nós ficamos separados. Nós vamos tentar recomeçar de alguma forma que eu posso... Cíntia, eu amei a Bela. Eu amei muito a Bela. Mas ela está morta. Mas agora eu amo outra mulher. O que foi que você disse? Eu disse que você tem que me esquecer, Cíntia. Vira a página, parte pra outra. Para, Rodrigo, você não está falando sério, para. Cíntia, eu acho que eu nunca vou te amar, talvez como você mereça. Desculpa, mas não depende de mim isso. Rodrigo, não, você não está falando sério, tá? Estou sim. E você está cansada de saber disso. Então por que que a gente ia casar? Por que que nós estávamos fazendo planos para um casamento se você não me amava? Me diz o que que você realmente sentia por mim. Cíntia, pelo amor de Deus, não é possível que você tenha esquecido. Você está tão perturbada que não lembra a conversa que a gente já teve sobre isso. Mas você está me chamando de louca? Não, Cíntia, não é isso. Eu não estou te falando de louca. Você me ama, só que você não tem coragem de admitir isso. Meu Deus do céu, de novo essa história, Cíntia? O que eu preciso fazer para você entender que acabou? Pelo amor de Deus, me diz que você me amava. Cíntia... E que você queria casar comigo? Eu gostava! Eu gostava de você. Gostava, ponto. Nós só ficamos noivas por causa do bebê. Você estava grávida, Cíntia. E eu achei que era certo ficar com você. Mas você não fosse essa criança que nem chegou a nascer, aliás. Eu acho que você é ingênua. Como você foi trouxa. O que você está falando agora, Cíntia? Eu nunca fiquei grávida, Rodrigo. Nunca. Nunca. E foi? Você... Você achou que ia me enganar, né? Você achou que ia me fazer de palhaça. Sim, Cíntia. Rodrigo, você acha que eu ia deixar você se envolver, ter alguma coisa com aquela baranga horrorosa? Deus. Imagina, Rodrigo. Me diz. Gostou do troco? Gostou? Ai, meu Deus, Rodrigo. Como... Meu Deus, como você foi trouxa, né? Nossa, eu consegui enganar você durante todo esse tempo. Fingindo um aborto de uma gravidez que nunca existiu. Rodrigo. Ai, Rodrigo. Rodrigo. Agora me diz. Me diz. Quem é que está rindo por último, hein? Cíntia, você só pode estar louca. Eu não acredito que você tenha descido tão baixo a ponto de inventar uma gravidez. Um filho. Depois um aborto. Ah, claro. Claro. Só você que pode mentir, né? Você conta o detalhe, Cíntia. Comprou as roupinhas do bebê. Depois inventou a história do aborto. Chorou. Ficou deprimida. Ai, Rodrigo. Foi muito criativa, né? Não foi? Me diz. Ainda por cima colocou a culpa na Olga. De uma tragédia que nunca existiu, Cíntia. Pra começar, Rodrigo, eu tô pouco me lixando pra Olga, tá? Pra ter você, eu tive que usar de todas as armas. Guerra é guerra. Eu não sei por que eu tô tão surpreso assim com o que você acabou de me falar. Ah, Rodrigo, não sabe mesmo. Não, porque eu não podia esperar nada diferente de uma vagabunda. Podia? Você não tem o direito de falar assim comigo. É verdade. Eu não tenho esse direito mesmo. Só que existem termos bem mais adequados, só que eu não quis pegar tão pesado. Meu Deus, Rodrigo. Rodrigo, será que você não percebe que tudo que eu fiz foi porque eu te amava? Eu te amo. Eu não podia deixar que aquela mulher horrorosa tira... Cala a boca! Cala a boca! O que agora você tá ouvindo? Rodrigo, Rodrigo, você não tem o direito de falar assim comigo. Ah, não! Eu não tenho o direito. Você invade a minha casa contra a farsa da sua gravidez, do aborto. Mas eu precisava, Rodrigo. Me dá um dá para a cara e vem falar em direitos. Meu Deus, se eu tivesse entrado aqui, se você não tivesse me humilhado, nada disso me ia acontecer. Você veio aqui e se humilhou, Cíntia. Eu te amo! Ah, pelo amor, Cíntia. Dá um tempo, Cíntia. Você não é capaz de amar. Você é egoísta a ponto de não conseguir pensar em ninguém além de você mesma. Não, não fala isso, Rodrigo. Olha, por favor, eu não quero que você fique com raiva de vir, Rodrigo. Raiva de você, Cíntia? Raiva de você? Para eu sentir raiva de alguém, eu preciso que essa pessoa signifique alguma coisa para mim, entendeu? E você não significa nada. Ah, é? Ah, é? Pois se você acha que essa história vai ficar assim, você está muito enganado. Eu vou sair daqui, eu vou destruir. Você quer saber? Você quer saber? Eu estou cansado de você. Eu não aguento mais você. Aliás, nada do que você me diz me interessa. Aliás, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Olha aqui, olha aqui. Você não vai sair daqui e me deixar sozinha. Para! Eu não sei o que você quiser, entendeu? Para! Rodrigo! Seu Rodrigo! Pô! Você vai ter que ficar em ouvir o que eu tenho para te falar. Não faleceu aqui, meu Deus. Rodrigo! Droga! Droga! Dona Cíntia! A senhora quer alguma coisa? Eu quero morrer! Eu quero morrer! Droga! Doutor Rodrigo, chegaram esses papéis, Dona de Brasil, para o senhor assinar. O senhor está bem? Está tudo bem, sim. Eu só estou com um pouco de dor de cabeça, só isso. Quer que eu buste um comprimido? Não, não. Não, não precisa, não. Pode deixar os papéis aí que depois eu assino, tá? Claro. Com licença. Obrigado. Eu sempre sonhei em ser pai. Eu acho que esse filho mesmo vindo de uma forma inesperada vai dar um novo sentido à minha vida. Eu também acho. Eu também acho, Rodrigo. Eu acho que agora nós seremos muito felizes. Felizes. Você vai se casar com a Cíntia? Melo, eu tento entender, por favor. Da onde eu tirei a ideia que você ia preferir o meu amor? Oh, meu Deus, Cíntia. Cíntia, Cíntia, Cíntia. O que você está dizendo, Cíntia? Você perdeu o nosso bebê? Eu estava no hospital até agora. Que horror. Ai, meu Deus. Tudo por causa da Olga. Meu Deus, eu não consigo acreditar. Nosso filho, meu amor. O nosso bebê. A criança que a gente tanto desejava, que a gente tanto esperava. Que vagabunda. Rodrigo. O que é isso? Está acontecendo um pesadelo, cara. É tão sério assim? É. É muito sério. Então vai, calma. Senta aqui, Rodrigo. Senta e me conta tudo. Foi para início de conversa, cara. Eu acabei de descobrir que a Cíntia nunca esteve grávida de mim. Como é que é? É isso mesmo. Você acabou de ouvir. Ela mentiu. Ela me fez de idiota esse tempo todo. Era de outra, então? Não, cara. Pior. Não teve filho algum. Ela inventou essa história de gravidez, de aborto para me separar da Bela e me obrigar a ficar com ela. Entende? O Adolfo, a Cíntia está completamente louca, cara. Ela chegou na minha casa. Idiota. Olha, Rodrigo. Eu sempre achei que a Cíntia não prestava. Mas até eu estou surpreso. Eu nunca pude imaginar que ela chegasse a esse requinte de crueldade. Porque eu não entendi, Rodolfo. É como eu caí na lábia dessa mulher. Quer saber? Eu acho que ela tem razão. Eu sou muito ingênuo. Idiota. Calma. Calma, calma. Pega leve. Não vai ficar se culpando agora. Afinal, você não tinha como saber que a Cíntia, além de sonsa, era manipuladora. Claro que tinha. Você sabia. Por que eu não? Ah, não sei. Eu acho que por ela sempre ter me olhado de cima, por eu nunca ter ido com a cara dela, eu prestava mais atenção. Adolfo, eu nunca vou conseguir me perdoar, cara. Por causa das mentiras dessa louca, eu tive que me separar da Bela na época. Sai da minha frente. Que isso que presta? Ela está fugindo de alguém, Cíntia? Só se for de você, né, seu idiota? Olha aqui, Cíntia. Eu tenho meus direitos, eu sou empregada doméstica, eu tenho meus direitos. Você sabe que tem um artigo que diz? Seus direitos? Você vai ver o que eu faço. Seus direitos, idiota. Cíntia, para com isso. Você quase me acertou. Ah, quase. Que pena, né, Leia? Vamos ver se agora eu acerto. Cíntia, para. Cíntia, para com isso. Que pena, idê-me saudar. friends. Cíntia, pra mim. Cíntia, a boa hora. Cíntia, comֳ. A boa hora. E aí, vamos lá!